Guitarra. Todo mundo teria que ter o direito de poder estudar guitarra, de poder aprender guitarra. É uma coisa muito boa. Foi uma coisa muito boa para mim desde o início. Transformou a minha vida por completo. Eu me tornei uma pessoa mais sensível, mais humana. Com o passar do tempo, essa convivência com a música, de eu fazer a música. Eu queria escutar somente a música. Eu fazendo a música e escutando ela, é óbvio. Então isso me tornou uma pessoa mais simples, mais sociável, mais espiritualizada, em geral mais humana. E eu gostaria que realmente todo mundo tivesse esse direito de poder aprender a tocar guitarra. Isso aí é o máximo, gente. Uma paixão, muita paixão envolvida. Os anos passando e a paixão subindo e crescendo cada vez mais. Várias vezes tentei deixar e nunca consegui. Deixei por razões às vezes bobas, razões financeiras, razões que hoje estou completamente arrependido de ter feito. Tentei, mas sempre fui sugado de volta para ela. Porque é uma coisa que faz super bem a música. A guitarra, então, para mim foi o instrumento, não poderia ter sido outro. O meu sonho é que todo mundo tivesse realmente o direito de poder estudar guitarra. Eu espero que todo mundo se matricule em algum curso, faça aula particular, faça de qualquer jeito, invente o seu jeito de aprender, mas aprenda a tocar. Isso é muito mais do que uma recomendação. Ok, gente. Essa era minha dica de hoje. Quem gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Me siga nas redes sociais. E toque guitarra. Comence a tocar. Vejo vocês na próxima. Tchauzinho.